Você sabe manter a concentração para estudar? Primeiro, acabe com as distrações. O foco não acontece se você não eliminar tudo o que pode te distrair. Arrume a mesa de estudo, coloque o celular no silencioso e use o computador só para fazer pesquisas. Faça o máximo possível para não abrir nenhuma rede social. O tempo passa rápido e sem foco você não aprende, certo? Segundo, faça uma lista de toda a matéria. Para acompanhar cada parte do conteúdo, você precisa de um cronograma de entrega dos trabalhos, além de seguir as postagens nos fóruns. Boa parte do segredo é estar em dia com a sala de aula virtual, criando listas de tudo o que precisa ser feito na semana. Como já dizia Renato Russo, disciplina é liberdade. Terceiro, divida seu tempo em blocos. Para ficar mais fácil, separe um bloco de tempo para estudar e outro para descansar. Isso aumenta seu poder de concentração. A divisão de tempo mais conhecida é a famosa técnica Pomodoro, que separa o tempo em blocos de 25 minutos para estudar com intervalos de 5 para relaxar. E quando você completar 4 ciclos, faça uma pausa de meia hora. Desse jeito, você estuda melhor a sua lista de tarefas e em menos tempo. Quarto, deixe os objetivos à vista. Nada mais eficiente do que encarar as tarefas para lembrar de cumprir o cronograma de metas. Pegue uma cartolina, um quadro de cortiça ou uma lousa magnética para fixar uma tabela com os objetivos em 3 colunas. A fazer, em andamento e concluído. Aí é só marcar e reposicionar as tarefas. Com isso, você tem mais motivação durante o processo. Quinto, dedique um tempo para você. Se quiser estudar bem, tem que se cuidar. Faça exercícios e tenha um sono saudável para se concentrar mais nos estudos. Você pode fazer uma caminhada, ir à academia, praticar um esporte em casa. Só não se esqueça de ter um horário fixo para dormir. Como diz o ditado, mente sã, corpo sã. Viu só como é simples? Seguindo bem essas dicas, você vai se concentrar mais do que antes. Foco, força e fé no resultado. comentário. Foco, força e fé no resultado. Obrigado.